A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tira isso daqui! Continua reguçando! Tira isso daqui! Não ataca! Tira isso daqui! Agora ou nunca? Você não tem chance! Tira a roupa, minha racista! Fortem aí! Não ataca! Não ataca! Tira a roupa! Descubra-se! Perdem ele! Você vai para o caixão mais cedo! O caixão não vai roubar! Vai se arrepender disso! Nunca dou acesso ao seu corpo! Vai fazer o que agora? Você está aí! Continue atacando! Vamos lá! Vem! Pegue-se! Agora! Vem! 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 Vou guardar um pedaço do seu! Vem! Vem! Foi o que o médico... Quebrem a cara dele! Vem! 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 Sem perdão! Vou perder ele em voadores! Vou ficar de uma partida! Nem o que eu queria! Já chega! Qual é esse cara? Não acredito nisso? Por que você ainda não morreu? Não! Não ataque em um dos cada vez! Vamos entrar na você com essa cara! Agora sim! Continuem usando! Isso vai ser desistido! Foi o que o médico resistiu! Não trempa! Vamos! Vamos! Então vamos! Vamos! A gente vai te esparcar! Perde ele! A gente vai roubar! Eu queria! Tu vai me divertir com isso! Acho seu melhor! Agora, ô mundo! Tchau, tchau!